Como foi o seu encontro com o Espírito Santo? Você teve um batismo do Espírito Santo? Foi um momento especial? Sim, quando eu era criança, a gente já, todas as crianças ali da minha época foram batizadas ali, né? Na minha igreja, que é a Assembleia de Deus, a gente acredita no dom de línguas estranhas. Então ali a gente já recebeu esse dom, todas as criancinhas já falavam em mistérios, já falavam em línguas estranhas. E aí a vida foi seguindo e quando você não exercita o dom que Deus te dá, às vezes você perde. Mas quando você busca, Deus te renova. Então eu vivi essa renovação, né? Eu vivi essa renovação na minha juventude. Depois que eu tive um encontro com Deus de verdade, quando eu decidi que eu ia me importar com aquilo que o Espírito Santo pensava. Outra vez, lembra? Depois do encontro com a Fernanda? Sim. E tanto que depois de um tempo, eu escrevi uma canção que ela se chama Espírito Santo. E a Fernanda foi que gravou essa canção. Mas como eu escrevi essa canção? Foi quando uma mãe, uma das minhas intercessoras, ela estava com a filha passando um momento dificílimo, terrível. E quando eu liguei para ela orar por mim, ela disse assim, hoje quem ora por mim é você, porque eu não estou dando conta. E aí eu orei por ela naquele momento, mas eu falei com Deus assim, Deus, se ela que é uma mulher de Deus, uma fortaleza, uma muralha, está passando por isso, não está dando conta, o que vai ser de mim? E ali o Espírito Santo me deu essa canção, né? Que a Fernanda gravou. Ela diz, Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. E é uma canção que marcou muito a minha vida. E ela retrata exatamente o que é esse relacionamento com Deus através do Espírito. Sabe? Quando a gente não dá conta, quando a gente não tem palavras, quando a gente não sabe o que dizer para Deus. A gente tem alguém que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nos ajuda nas nossas fraquezas, que coloca na nossa boca a oração que a gente precisa fazer e nem sabe como. Sabe? Naquele momento que você só tem gemidos. Sim. E aquele som, Deus identifica, Ele sabe o que você está querendo dizer. E eu acho que não é um momento, Karina, é uma construção. As pessoas, elas estão procurando por soluções imediatas para problemas que são, vamos dizer, eternos. Porque a nossa vida é eterna. A gente vive aqui um período, depois tem a eternidade. E a gente não está treinando para uma morte eterna, a gente está treinando para uma vida eterna. É importante que a gente treine vivendo. Então, enquanto a gente vive, a gente passa por luta, mas a gente também se alegra. A gente também, sabe, experimenta desse refrigério, dessa presença gloriosa de Deus, que é o que nos dá força para a gente conseguir superar nossas dores, crises e dificuldades. Eu costumo dizer que a vida do crente, ela não é como uma tempestade constante, de vez em quando tem uma bonança. Não, ela é uma bonança. E de vez em quando tem uma tempestade. E se a gente não se equilibrar na tempestade, a gente vai perder. Ela dura bem mais. Exatamente. Porque a gente vai cair no mar e aí é pior, o trabalho é maior. Então, a gente precisa estar onde? No lugar que Jesus está, no lugar de descanso. Se ele descansa na tempestade, eu descanso com ele, porque eu estou com ele, eu estou assentada com ele. Nos lugares celestiais, em Cristo. A Bíblia diz que eu estou nesse lugar. Então, eu tenho que olhar para a vida com o olhar dele, com essa perspectiva. Então, eu acredito que essa vida, esse encontro com o Espírito Santo é algo diário. Todos os dias você tem que buscar isso. Você tem que estar disposta a isso, a ouvir a voz dele, a falar com ele, a compartilhar com ele suas dores e também seus momentos de alegria. Deixar que ele faça parte de tudo na sua vida. E aí, dessa forma, você vai crescendo cada vez mais. Como é que eu vou dizer? Vai sendo aperfeiçoada em Deus. A luta não diminui, ela muda de nível. Mas você também muda, a sua capacitação aumenta também. Você começa a ter um olhar mais perspicaz, mais poderoso. Um olhar de Deus sobre cada situação que vem ao teu encontro. Ele fala que não há nenhum obstáculo, nenhuma aprovação, que ele não permita que a gente passe e não nos capacite para passar. Quando a gente está com ele. A gente estava conversando aqui nos bastidores, porque se a gente não tem essa fé, essa comunhão com Deus, essa confiança, às vezes a gente passa pelas tempestades no copo d'água e sofrendo e se afogando. Enquanto se a gente permanece firme na fé, Deus nos fortalece. É a presença dele em nossas vidas que nos fortalece a enfrentar verdadeiras tempestades sem desespero, sem grandes preocupações confiantes. A questão não é se a gente vai sofrer, Karina. A gente vai. Mas o apóstolo Paulo diz que a gente não precisa sofrer como quem não tem esperança. Sim. A diferença é essa. Quando a gente tem esperança, a gente consegue encarar as dificuldades com um olhar diferente. Você vai se entristecer, você vai sofrer pela situação que você gostaria que fosse melhor, vai sofrer pelo outro que às vezes não está enxergando de uma forma que você vê que é claro e que está errado. Então a gente sofre pelo outro, por nós, pela situação. Não é o não sofrer, é achar que está tudo legal, estou com Deus. É superar. É superação. É ser superior às dores que tentam nos paralisar. É como a águia, voa acima das tempestades. Ela usa a tempestade como pano de fundo. Ela voa acima. A gente tem que pedir isso a Deus, essa capacidade de voar acima. Uma vez um profeta, um homem de Deus, um pastor, quando Deus levou meu filho, e eu ficava perguntando por quê. Deus usou esse homem lá de Dallas, um pastor que ele é até de um grupo evangélico de lá, que eu ouvia muito, mas a oração, a história do Mateus foi parar em muitos lugares e eles oraram no mundo inteiro. Pelo Mateus, até igrejas de outros países que eu nunca ouvi falar. E esse pastor, ele disse para mim, Eishla, gravou um vídeo, ele gravou um vídeo e mandou para mim dizendo, Deus manda dizer para você, pare de perguntar por quê. E comece todos os dias a perguntar a Deus o que eu faço entre hoje e a eternidade, quando eu vou estar contigo, quando eu não vou mais sentir saudade, quando eu não vou mais sofrer pelo luto. Nesse intervalo, me diz o que fazer. Coloca na minha mão o que eu tenho que fazer. Porque se eu estiver ocupada fazendo algo para Deus, eu não vou ficar paralisada perguntando por quê. Tem razão. Então eu acho que o nosso desafio é esse, é tornar a nossa vida relevante, sabe, na terra, fazer algo de relevante para o reino de Deus. E isso nos satisfaz. Porque na medida em que a gente trabalha, como você está fazendo, em prol do reino de Deus, trazendo o reino, trazendo a verdade de Deus para esse tempo, para essa geração, a gente se sente realizada e feliz. Com a vitória de outras pessoas, quando Jesus Cristo entra na vida dessas pessoas e elas conseguem também ter seus problemas solucionados. Às vezes não é o problema que muda, é a gente que muda mesmo. Sabe, às vezes o problema continua. Porque eu tenho problema, você também tem. E eu vou sair daqui e o meu problema vai continuar lá. Mas quando a gente decide se agarrar em Deus, a gente muda. A nossa maneira de olhar o problema muda e a gente dá conta de mais um dia. E tudo o que a gente precisa é disso. Dá conta de mais um dia. A gente tem que olhar para o hoje. Porque se a gente ficar olhando só o que será do amanhã, que é excesso de futuro, isso gera o quê? Uma ansiedade. E você acaba ficando paralisada nisso. Você fica com medo. Aí que vem as síndromes. Todos os problemas que te paralisam. E quando você fica presa no passado, aí vem a depressão. Você entra num buraco e só não consegue sair dele. Mas quando você acredita que o que há para você é hoje, você toma posse da palavra que diz basta cada dia o seu mal, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas que você precisa vão ser acrescentadas. O que você precisa? Eu preciso que Deus faça um milagre na vida do meu filho. Deus concorda com essa vitória. Ele vai fazer. Eu creio. E eu estou liberando essa palavra no mundo espiritual, porque eu creio. Eu preciso de cura divina. Deus promove. Ele é o Jeová. Rafa. Aí eu preciso de uma solução na área financeira. Ele é o Jeová. Ele é o Jeová. Ele é tudo o que eu preciso. Quando a gente entende isso, a gente consegue dar conta do hoje. Sim. É o que revela para mim o que eu faço. Acho que as pessoas acabam se enfraquecendo, se perdendo nos próprios problemas. No tal do perguntar o porquê, o porquê, eu não merecia. Não é que a gente nem possa perguntar. A gente pode, porque a gente tem... Se você tem um Deus como teu pai, você tem liberdade para perguntar. Para tudo. Por quê? A questão é, está preparado para ouvir a resposta? Você consegue lidar com a resposta de Deus? Quando você pergunta porquê e Deus responde. E agora? O que eu faço com essa resposta? Porque tem resposta que a gente não está preparado para receber. Por isso que Deus não responde. Sabe? Deus não responde sempre. Não. Tem algumas perguntinhas que eu estou no silêncio, gente. É verdade. Isso é todo mundo. Algumas ele responde de imediato. Deus respondeu alguma coisa para Jó? Não. Se você for ler o livro de Jó, você vai ver que... Ele fez um monte de perguntas para Deus. E Deus fez um monte de perguntas para ele. E no final, Deus falou quem ele era. E pronto. Sabe? Isso basta. Jó nunca soube porquê ele passou por aquilo. Nós é que sabemos. Nós sabemos que Deus estava esfregando Jó na cara de Satanás. É. Mas Jó nunca soube enquanto ele esteve vivo. Sim. Sabe? Mesmo assim, ele teve vitória. Sim. Ele venceu. Ele foi honrado. Sim. Então, a gente tem que acreditar que vai chegar a nossa vez também. Vai chegar o de repente de Deus. Como aconteceu com Paulo e Silas na prisão, né? Orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. E de repente, aconteceu um terremoto tão grande que abalou os alicerces da prisão. E todas as cadeias foram soltas e os outros presos ouviam. Sim. Olha só que coisa interessante. O que as pessoas estão ouvindo de nós quando a gente está no meio do nosso cárcere interior? Sim. Perto da meia-noite da nossa vida. No pior momento. No momento mais escuro. Elas estão ouvindo a gente gritar, murmurar. Ou elas estão ouvindo a gente adorar a Deus. A gente, às vezes, perde uma grande oportunidade de envergonhar o inferno. Mas Deus está sempre nos dando uma nova chance. Envergonha o inferno, gente. Vamos envergonhar para aqueles que acham que não vai ser possível. Que você não vai conseguir. Que você vai, olha, se deitar para o pecado. Envergonha esse povo. É isso aí. Envergonha esse mundo espiritual aí que quer te colocar para baixo. Se levante. Tem a força. Eu falo que quando vem uma aprovação, quando vem uma dificuldade. Eu falo, aqui você não vai imperar, não. Tem um Deus maior que cuida de mim. Então, não deixe que essa angústia, que essas tristezas te abatam. Ao ponto de você esquecer que você tem um Deus maior. Que está ali, cuidando. Que está indo à frente da sua vida. Não se deixe levar pelos seus pensamentos. Porque muitas vezes eles estão sendo plantados pelo lado ruim. Com certeza. Pelo inimigo. Então, não perca a sua fé. Mantenha-se forte, com esperança. Na promessa de Deus. E no poder de Deus para a sua vida. Porque a gente tem esse poder de aceitá-lo ou não. Então, que a gente use o nosso poder para aceitar o poder de Deus. Para abrir portas para ele. Para deixar ele agir em nossas vidas. E não para a gente agir pelas nossas próprias mãos. Pelo que a gente acha. O que a gente entende. Pelos nossos direitos. A tortinha é a direita. Então, pensem que o poder de Deus é maior. Para operar. Recebereis poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Eu costumo dizer que o empoderamento verdadeiro é esse que vem. De um derramado do Espírito Santo sobre a nossa vida. Que é essa capacitação que Deus nos dá. Não somente para vencer os nossos desafios pessoais. Mas para superar toda a adversidade que é colocada diante de nós. Pelo inferno. Porque o inferno se levanta. Ele se levanta contra todos aqueles que são usados por Deus. No seu tempo e na sua geração. E nós temos que entender que o que vai nos defender é a armadura de Deus. Que está lá em Efésios 6. É o capacete da salvação. Isso que vai nos dar poder. É a couraça da justiça. É o cinturão da verdade. O escudo da fé. É calçar os nossos pés com a preparação do evangelho da paz. Onde eu piso eu tenho que levar paz. Eu tenho que ser um mensageiro da paz. Sabe? Eu tenho que abraçar essa armadura. Todos os dias eu tenho que decidir me revestir dessa armadura de Deus. E entender que não tem batalha. Que Jesus Cristo já não tenha vencido na cruz. Ele não está numa guerra de cabo de aço com Satanás. Ele já venceu o diabo lá na cruz do Calvário. E a gente precisa se colocar nesse lugar de vitória também. As pessoas às vezes têm medo de colocar armadura de Deus e ir para a batalha. Porque falam que o inferno vai se levantar. Ele já se levantou. Ele já está lá, gente. Ele não está ali quieto. Você que não está percebendo. Não tem. Não tem como. Elas falam que agora a minha luta vai ser muito maior. Poxa, mas você vai ser capacitado. E você vai ter a vitória. Ou do outro jeito você vai achar que você não está enfrentando. Você não está lutando. Mas você vai estar perdido. Você vai ser levado para a morte. Morte espiritual, gente. Não vai ter vida eterna. Vai ter morte eterna. Então eu falo, não se deixa bater pelo medo. Pelo medo de enfrentar coisas. Porque você já vai enfrentar. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Diz a palavra de Deus. O verdadeiro amor é Jesus. Então a gente não pode ser vencido pelo medo, não. A gente tem que ser corajoso. Ser forte e corajoso. Como Deus disse ali para Josué. Quando ele estava prestes a conquistar a terra prometida. Junto com o povo. Toda vez que tem uma grande promessa diante de nós. A gente vai ser desafiado a vencer o medo. Claro que medo todo mundo tem, Karina. Porque o medo é até uma arma de defesa. A gente tem medo para se proteger. Para se preservar. Mas o medo exagerado, que é o pavor. Esse nos paralisa. Esse impede que a gente conquiste coisas maiores. Esse limita o nosso potencial. Então a gente não pode ter medo. Não pode ter medo de botar a cara na rua. Não pode ter medo de sair debaixo do edredom. Agora nesse exato momento tem gente que está debaixo do edredom há semanas. Que não toma banho, que não come. E que está achando que vai vencer a sua guerra dessa forma. Não vai. Então se precisa procurar um profissional da saúde, um psicólogo. Amém. A gente é aberto a isso. Claro que a oração combina com tudo. Eu acredito. Que um tratamento terapêutico associado a uma vida de oração e de adoração a Deus. É infalível. Mas se a pessoa está vivendo um momento de depressão, ela deve procurar ajuda. Ela não tem que pagar para ver. Sim. Mas ela deve pedir ajuda. O problema de muitas pessoas é que elas ficam esperando que Deus faça algo por elas. Milagroso que quer do céu. Só ele é. Faz algo por mim. Aparece um anjo, materializa na minha frente. Pode acontecer? Pode. Mas na maioria dos casos não é assim que Deus faz. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Sim. Ele usa pessoas para curar pessoas. Ele poderia usar os anjos para pregar a palavra, mas ele usa nós. Não é anjo que está aqui fazendo podcast. São seres humanos, cheios de falhas, cheios de problemas, de dores pessoais. E a gente está aqui mesmo assim, sendo usada por Deus. É um desafio, né? É brigar com o diabo isso. Dá murro na cara do leão. Ah, aqui ó. A gente parece tudo docinha, mas a gente dá murro. Pois é. No inimigo, gente. Arranca a ovelha da boca, igual o Davi, né? Eu arranquei. Davi falou para a Saúl assim, eu fui lá e arranquei. Você não está entendendo, Saúl. Eu arranquei. Toda vez que vinha um leão, eu arrancava a ovelha. Não foi só um leão. Foram vários. Ele tinha esse costume de arrancar ovelhas da boca de leões. E isso só através de uma força sobrenatural. Não é? Né? Tem hora que Deus vem com uma força sobrenatural e a gente vira um gigante na mão do Senhor. Sim. Eu considero que para aguentar o que eu aguentei e o que eu aguento até hoje, tem que só na força de Deus, Karina. Para você suportar suas dores pessoais, que só você sabe o seu travesseiro, na força do Senhor. Senão você já teria desistido. Né? Mas você chegou até aqui e está fazendo mais que isso. Ainda está encorajando outras pessoas. Então a gente ainda faz uma coisa que derrota mais ainda o inimigo. Que é usar a nossa dor em favor do reino. É usar ela como mola propulsora, né? Para que a gente consiga galgar degraus ainda mais elevados para glorificar o nome do Senhor. E exaltar o nome dEle. Dizer que é por Ele. É dEle, por Ele, para Ele. Que são todas as coisas. Inclusive as nossas batalhas e as nossas vitórias. Sim. Né? Né?